Se esta vez me perdí Sem saber do que morri Não é assim, não é o fim Porque foi desagir Não é assim, não é o fim Porque foi desagir Já foi desagir Já foi desagir Sem saber do que morri Já foi desagir Já foi desagir Já foi desagir Já foi desagir Sem saber já foi desagir Já foi desagir Já foi desagir Já foi desagir A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL